Olá, pituchinhos e pituchinhas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o vídeo que eu vou mostrar todos os meus livros pra vocês. Não tem nem como eu carregar tudo, porque é muito. Tá? Então eu vou mostrar logo. Vou deixar os meus favoritos por último. Tem o Pequeno Príncipe. Eu não vou mostrar aqui muitos detalhes, né? Uma professora muito maluquinha. Meninos Não Entram. Esse daqui tem várias passagens bíblicas. É muito bom. O Diver After High, que é um mundo maravilhástico. Extraordinário. Eu chorei muito com esse livro. É muito bom. Temos quase toda a série do Diário de um Banana, ó. Eu tenho do 1 ao 8, aqui, ó. Do 1 ao 8, completa. Não achei o 9 pra comprar, porque eu comprei todos na Avon. Aí eu tenho o 10. Tenho Faça Você Mesmo. Eu não tenho o 11, o livro do filme e o 9. Que eu não sei se já lançou o 12, mas eu sei que ia lançar. Mas eu acho que ainda não lançou. Não sei. Bom, temos Papo de Menina, que é do Belezatim. Aqui agora é mais livros de youtubers e famosos, né? Temos o Davidube, que é Tudo Tem Uma Primeira Vez. Temos o Olá, Meninos e Meninos, que é da Tassi, né? Tassi L e Alcoleia. Gente, agora a gente começa a estreitar, que são os meus preferidos. A partir desse, são os meus preferidos. Tenho o do Carrossel Filme 2, O Sumiço de Maria Joaquina. Eu preciso comprar ainda o da novela Carrossel, que eu não comprei ainda. Temos o de Cúmplices de um Resgate, que é a minha parte preferida. É essa daqui, ó. Que é o... O... Hino das Larináticas. Ah, ó. Eu vou... Eu sei ele todo, então vou falar pra vocês. Tropa de Larináticas, eu sou duro de ruê. Quem mexer com a nossa Larita tá pedindo pra morrer. Tropa de Larináticas, qual é o seu orgulho? Ser pra sempre Larinática e fazer muito barulho. Tropa de Larináticas, qual é a sua missão? Gritar te amo Lari e fazer um coração. Tropa de Larináticas, o que é que você faz? Amo Larissa Manoela, porque ela é demais. Olha. Vocês podem ver que é igual. Foi o que eu falei agora. Eu amo esse livro. Incrível. Temos o da Maísa. E é o primeiro. O segundo eu ainda não tenho. Eu gosto muito, sou muito fã da Maísa. Temos o do João Guilherme. Que é o João sendo o João, meu mundo. João Guilherme. Eu achei incrível esse livro. E é da mesma editora da Tassi, né? A parte que eu gostei muito foi essa parte aqui, ó. Isso aqui, ó. Logo a entrada do livro, tem várias caretas dele. É muito fofo. E temos os meus preferidos, que não é novidade pra ninguém. Que é o da Lari, né? O diário de Larissa Manoela. A vida, as histórias e os segredos da jovem estrela. Que eu amo. Tô doida pra ela lançar o segundo livro. E tenho motivos para sorrir da Manuela Luntela do Luan Novich. Que eu sou muito, muito fã. E algumas pessoas gostam de saber há quantos anos eu sou fã. Eu sou fã da Manu e do Luan há quatro anos. Tá? Faz quatro anos. 13 de janeiro sempre aumenta um ano, né? Eu completou em 2017 quatro anos. E da Lari eu sou fã há uns cinco ou seis anos. Tá? Foi desde que começou aquela novela Corações Feridos. Eu assisti, eu era muito fã dela. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no meu canal aqui embaixo. Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. E aproveitar e me seguir nas minhas redes sociais. Eu tenho uma novidade. Agora eu tenho o Twitter. Eu não mexo muito, mas eu tenho, né? Eu vou deixar passando todas as minhas redes sociais. Aqui, ó. Na tela. Vou deixar passando. Tem... E eu também... Eu não divulgo... Já tem um tempinho, mas eu não tinha divulgado pra vocês. Eu tenho o Musical.ly. Musical.ly, não sei como é que você fala. Que eu também vou deixar aqui, né? Porque se eu falar, vocês podem não achar. Então eu vou deixar escrito exatamente como é. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. E até a próxima. Ah, e não se esqueça de fazer uma coisa. Ative o sininho das notificações. Pra não perder nenhuma novidade dos vídeos. E receber eles em primeira mão. Beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.